Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher O Toda Mulher está de volta, conversando sobre o aumento das mães negras solo no Brasil na última década. Janaína, nesse segundo bloco eu vou voltar com você, porque a Mariane estava terminando de falar sobre todas essas questões, que através da vivência dela e da ONG, que é um assunto muito complexo, ele não pode de forma nenhuma ver de ser visto, tratado de forma individual, né, ou separada. Tem que ver, tem toda uma amplitude e a complexidade. E aí eu gostaria que você pontuasse a questão que você levantou no bloco anterior. Eu gostaria só de complementar a Mariane, quando ela fala sobre a questão das creches, que realmente é uma política pública fundamental, né, e olha que a gente não está falando nem de qualidade, a gente só está discutindo oferta, ou seja, isso mostra o tamanho do desafio que nós temos pela frente, porque nós ainda não conseguimos atingir as metas estipuladas pelo governo federal, no plano do PNE, de oferta de creches. E olha que a gente também tem que se preocupar com a qualidade, mas se a gente não tem nem o básico, que seria a oferta da creche, a disponibilidade dessa creche para que essa mãe possa ir para o mercado de trabalho, para que essa mãe possa ali deixar um tempo para se qualificar e ter possibilidade de ter ganhos no futuro, o que será quando a gente chegar na qualidade, né? Então eu só gostaria de pontuar isso. É a questão que como se fosse um passo de cada vez, a cada palavra de vocês três, eu percebo que esse assunto, ele é muito necessário e muito complexo, né? E aí eu queria perguntar para a Fernanda, qual o impacto, já que estamos falando no aspecto social, no aspecto político e no aspecto emocional dessas mães, da família, do impacto também que causa da família, de que forma a senhora enxerga a ausência dessa figura masculina na questão emocional da mãe, né? Que muitas vezes, se for muito jovem, se priva do estudo, posteriormente, como a Janaína falou, fatalmente vai se privar do mercado de trabalho, a Mariane também pontuou que não tem onde deixar os filhos. Como que todas essas questões afetam diretamente no emocional, no psicológico dessa mulher? Existe uma pressão psicológica e social muito forte em cima da mulher em relação à maternidade. O que eu percebo, entre os meus alunos, é que a questão do abandono do pai é sentido, de maneira muito forte, sim. Mas, quando se trata de um abandono de mãe, a questão para eles é muito mais reputante. Porque a sociedade coloca para a mulher um peso muito grande em relação à maternidade. E não existe esse mesmo peso de responsabilidade em relação à paternidade. Embora, é claro, isso faça diferença na vida da criança, do adolescente, a gente sabe muito bem disso. Mas, para a mãe, essa cobrança é muito forte, é muito maior. E isso vai repercutir, obviamente, no seu projeto de vida. A gente tem uma música muito interessante do Chico César, que é de 1995, que fala justamente da nossa temática. É o Mama África. Na época ainda se falava em mãe solteira. Hoje em dia a gente não atrela mais o Estado civil à questão da maternidade. Mãe solo. Mas, assim, já se falava disso, né? Dessa questão da mãe ter essa pressão social, essa cobrança muito grande, né? De ter que trabalhar, de ter que cuidar. Enfim, para a mulher isso tem um peso muito maior do que para os homens. Mariane, então a gente poderia dizer, como a Fernanda acabou de pontuar, que a mãe, mulher, negra, que seja da periferia, seja jovem, que precisa de vários suportes que não tem, ela, além disso, luta contra, na nossa sociedade patriarcal e estrutural, contra o racismo, machismo e sexismo? Olha, com certeza, né? Eu acho que a mulher negra, ela luta para se manter existindo nessa sociedade, né? É uma experiência de vida que é atravessada por uma série de violações de direitos, de falta de acesso e de violência mesmo, né? Sobretudo. A gente tem em relação a essa questão da paternidade, por exemplo, durante a pandemia mais de 320 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. A gente tem, entre 2016 e 2021, 16 milhões de nascimentos, assim, mais de 859 mil sem registro de pai. Então, assim, é um fardo que já acaba sendo um fardo, né? A maternidade nesse lugar de complexidade, para uma mulher que carrega tudo sozinha, ainda tem que viver e que ir contra o racismo, contra a falta de acesso, os rótulos, os estigmas, não ter lugar nos espaços na sociedade, né? É muito difícil pensar a mulher, porque se a gente vê aí, pensando na saúde, né? Do meu lugar de fala também, mais de 65% das mulheres que morrem são mulheres negras em relação à mortalidade materna. E quando não, 65% também são mulheres que vão sofrer violência obstétrica. E tem um número muito maior expressivo de mulheres que não vão morrer, mas que vão ficar com sequelas. E essas também são mulheres negras. Então, quando a gente fala de maternidade solo e de maternidade negra solo, a gente já parte do pressuposto que, em algum momento, ela viveu violência nesse período de gestação, por exemplo, até chegar ao pós-parto. Ela viveu alguma experiência de violência e, às vezes, ela tem que lidar com sequelas, com consequências de alguma comorbidade que ficou e que isso não é falado. Então, assim, para além de uma criança, ela pode viver ainda com uma série de outras questões. A questão de limitações em relação à saúde e como é que ela vai estar, como é que ela estuda, como é que ela se qualifica. E ela enfrenta o racismo no mercado de trabalho, porque, independente ainda da sua capacitação, da sua condição, dos seus estudos, ela ainda, assim, recebe menos que os homens brancos, recebe menos que outros atores da sociedade. Então, ela tem que realmente atravessar muitas questões para conseguir se manter aí cuidando sozinha de uma criança, que precisaria de um apoio da sociedade que não tem. E acho que é importante a gente pontuar que não dá para a gente culpabilizar essas mulheres. Essa coisa de responsabilização, como se fosse um problema das mulheres, mais uma vez, reforçar isso. Não é. É um problema social, falta de política pública, de um Estado que é extremamente racista, patriarcal, cis, heteronormativo, que deixa essas mulheres fora de espaços que elas deveriam estar. Como é que a gente enfrenta isso também? Deixa eu ir para a colega. Como é que a gente enfrenta essa questão do mercado de trabalho, que historicamente já embarrera o acesso de mulheres, inclusive mães e mulheres negras. Janaína, acredito que quando a Mariane acabou de citar, como que se enfrenta inúmeras questões, mas principalmente essa questão do mercado de trabalho, que você, enquanto economista, como que, na sua opinião, esses desafios, essas barreiras, todas essas questões, elas podem ser pensadas, possivelmente avaliadas e enfrentadas, resolvidas, talvez. Quando a gente analisa as disparidades raciais no mercado de trabalho, a gente também distingue dois fenômenos. Seria o caso, o primeiro, de perceber que, em média, a população negra é menos escolarizada do que a população não negra, e isso tem a ver com todo o processo histórico, que marginalizou a população negra a uma qualidade péssima de educação, e isso tende a repercutir no mercado de trabalho, que a cada dia tende a remunerar melhor as pessoas que são mais escolarizadas. Mas nós temos também outro fenômeno, que mesmo quando uma pessoa negra, uma mulher negra, ela tem a mesma competência, o mesmo nível de escolaridade de um homem branco, ainda assim, ela tem remunerações mais baixas do que ele. Há também uma subrepresentação de mulheres negras em espaços de poder, posições de prestígio. Elas tendem também a demorar mais para crescer dentro de uma empresa do que os homens, porque também existe o fato de um empregador já internalizar que ela não vai poder se dedicar tanto quanto o homem se dedicaria. Então, ele já tem esse preconceito arraigado e já tende a ofertar menos as posições mais estratégicas dentro de uma empresa. Quando a gente fala do primeiro grupo, que são pessoas que têm um nível educacional diferente, nós temos aí as políticas de cota, que ano passado completou 10 anos. Então, a política de cotas, ela foi muito importante para a população negra, porque permitiu um grande contingente de jovens entrar para o ensino superior e mudar a sua realidade. Em relação ao segundo grupo, que seriam essas disparidades raciais nos salários, mesmo mantendo o mesmo nível educacional e as mesmas características, nós percebemos que precisamos avançar mais. As empresas, elas precisam mudar e criar estratégias para combater esses estereótipos dentro da organização e propiciar também, gerar oportunidades para que essas mulheres, elas também venham a agarrar posições de mais prestígio dentro da empresa. Fernanda, a gente já está se encaminhando para o final do programa. Primeiramente, eu já deixo as portas do Toda Mulher abertas para vocês voltarem, porque a gente viu que é um assunto complexo, é um tema que a gente deve debater, que a gente deve se debruçar e buscar todas essas questões, sejam culturais, estruturais, políticas ou sociais. Eu gostaria de saber para quem está nos assistindo, para as mães solos ou para as pessoas que têm mães que criam seus filhos sozinhos e você, enquanto socióloga, qual a importância? Porque mais de 72% de quase esses 2 milhões da Sociedade Brasileira das Mulheres Mães Solo não tem sequer, já não tem o respaldo da figura paterna ou de um parceiro, um companheiro, não tem nem uma rede de apoio. Qual é esse impacto, dessa falta, dessa rede de apoio também para essa mãe? É, na verdade, assim, não é uma ajuda, como foi falado, né? A figura paterna, ela tem responsabilidades e quando a mulher, ela tem que assumir a maternidade sozinha, ela está sofrendo um processo de injustiça, na verdade, porque o justo é ela arcar com as responsabilidades, assim, como o pai é responsável. E como foi dito aqui amplamente, é um problema social, não é um problema dessa mulher. Porque, inclusive, aí a gente entra num tema bastante polêmico, quando essa mulher opta por não ter esse filho, ela também vai ser discriminada, ela também vai ser julgada. Ela vai ser culpabilizada também. Amplamente pela sociedade. Então, é essa mesma sociedade que vai julgar essa mulher caso ela não queira levar essa gestação adiante, essa mesma sociedade deveria compor essa rede de apoio na qual ela precisa. Ela precisa dessa rede de apoio. Ela precisa dessa solidariedade. Ela precisa também de políticas públicas, né? E do nosso apoio a essas políticas públicas, a políticas de cotas, a geração de matrículas em creches, de a gente falar da qualidade dessas creches. O que a gente está falando, na verdade, de futuros cidadãos. A gente está falando da vida da nossa sociedade. Isso é um problema social. Isso não é um problema pessoal. A gente personaliza, personaliza esse problema como se esse problema fosse dessa mãe só. Não é uma questão individual, né, Fernanda? É uma questão coletiva e social que deve ser amplamente debatida. Amplamente debatida. Mas, infelizmente, assim, esse debate, muitas vezes, nos é vedado porque eu, enquanto educadora, né, às vezes a gente tenta falar de algumas questões e o próprio governo ou o segmento da sociedade vem dizer que a gente não pode falar, por exemplo, da questão de gênero, que a gente não pode falar de aborto. Então, a gente vai sendo, de certa forma, acesseado, né, em relação ao nosso papel. E, na verdade, essa mesma sociedade que tem de acessear esse debate, essa sociedade deveria ser essa rede de apoio que a mulher precisa. Janaína, essa questão de toda essa rede de apoio que não é familiar, quando a Fernanda fala que se um aluno não vai à escola ou ao trabalho porque é pai que não tem a licença maternidade, ele não é tão cobrado ou tão apontado como se fosse a mãe. A mãe, realmente, ela carrega essa carga. A gente vê desde pequena, eu digo isso porque desde pequena, eu não sou mãe, não tenho filhos, adoro crianças, mas não sou mãe. E a gente vê essa necessidade essa mas quando que vai vir um filhinho, mas quando que... Então, assim, eu não vejo essas perguntas, por exemplo, eu tenho um irmão que também não é pai e eu não vejo essa pergunta para ele, é sempre para a mulher. Então, essa responsabilidade afeta também toda uma estrutura emocional, socioeconômica da mulher, Janaína. Então, essa pesquisa, talvez ela tenha essa função também de conscientizar de conscientização para que as pessoas e para que a sociedade tenha acesso até mesmo a esse debate. Várias questões que a gente está levantando. Você acha, você acredita, acredito que sim, claro, qual o teor e a importância de pesquisas como essas? Sem dúvida, eu acho que pesquisas como essa que mostram a situação de grupos da sociedade minoritários, grupos desfavorecidos, é muito importante para despertar a consciência e também chamar a atenção do poder público, porque se nós não diagnosticarmos, fica muito difícil também de entender o que é que pode se fazer. No momento em que você documenta, que você contabiliza, que você coloca um número, parece que as pessoas acordam e percebem a gravidade da situação. É por isso que ao longo do tempo eu tenho buscado fazer esses diagnósticos, que embora não sejam diagnósticos superficiais, eles têm o intuito de chamar a atenção da sociedade para dizer, olha, precisamos parar e olhar para esse grupo. Precisamos parar e pensar em realmente uma política pública eficaz, porque o que nós temos feito não está surtindo efeito. Então, o intuito dos estudos das áreas sociais, não só os meus, mas também outros que têm saído, acredito que vai nessa linha de chamar a atenção da sociedade, porque nós precisamos mudar essa realidade. Se nós queremos promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico começa ao crescimento do PIB, passa por geração de bem-estar, qualidade de vida, e isso nós não temos conseguido gerar para essas populações mais desfavorecidas. Mariane, voltando a falar também de políticas públicas, que acredito que cada fala de vocês leva a uma questão. Recentemente, a idade mínima para fazer o procedimento da laqueadura foi reduzida, antes era 25 anos, entre outras questões, mas agora passa para 21 anos. será que essa redução da idade para que seja possível fazer esse processo de laqueadura possa, talvez, impactar nesses índices que foram revelados na pesquisa, Mariane? Olha, Marieta, vocês tocaram num ponto que é a maternidade compulsória, que é a questão de ter que ser mãe, o papel da mulher nesse lugar. A Fernanda também trouxe isso, eu acho que a sociedade inclusive não está preparada para mulheres que não querem ser mães. Eu acho que a gente não tem esse preparo social para a mulher que diz olha, eu não quero gravitar, não quero ser mãe. Então, isso é um ponto e essa questão da laqueadura, sobretudo, me preocupa muito, sobretudo pelo debate que criou, lá vem há 30 anos, que começa na década de 80 com o discurso sobre a esterilização de mulheres negras. porque a laqueadura, a facilidade do acesso à laqueadura aos 21 anos, eu acho que ela tem uma série de desdobramentos. E aí a gente teve uma questão em algum momento da vida em que se esterilizava que fazia laqueadura indiscriminadamente nas mulheres negras, como se essas mulheres não poderiam ser mães. e por que esses corpos eram acometidos de laqueadura, inclusive sem a própria vontade. Então, assim, eu tenho um medo muito grande que a gente volte para esse debate em um momento em que a gente pode agora fazer a laqueadura intra-parto, no momento do parto. Então, enfim, eu acho que a facilitação disso pode trazer essa questão. e não acho que isso vai ser determinante para a mudança desse lugar, porque, como eu falei, a gente tem uma série de questões para que essa mulher seja uma mãe solo, então, possa ser fruto de violência, fruto de, mais uma vez, falta de política. A gente não está pensando no planejamento familiar e reprodutivo. A gente tem que falar de autonomia sexual. Que antecedem, né, Maria? Tem outras questões. A gente tem que falar de autonomia sexual das mulheres. A gente tem que estar pronto para debater quem não quer engravidar, ao passo que a gente também tem que estar pronto para discutir as questões de gênero, de mulheres lésbicas, de outras conformações de família, né, de casais gays, por exemplo. Adoção é um problema. Então, assim, eu acho que tem uma série de questões que envolvem tanto a maternidade quanto a paternidade que antecedem essa questão da laqueadura, né, mas que é uma coisa que vem de um problema de uma maternidade compulsória e de uma sociedade extremamente complexa e contraditória. que ao mesmo tempo que a gente olha aquela mulher e a gente coloca ela no lugar de mãe, a gente esteriliza as mulheres negras porque a gente acha que elas não têm condição de criar filho, de ter filho, né, e a gente acha também que mulheres lésbicas não podem ter filhos, a gente não tem, não dá o acesso para aquela mulher gestar, para aquela mulher parir, né, a gente não tem, a gente não tem ainda a condição de lidar com a questão dos homens trans que engravidam, né, que sofrem reiteradas violências na sociedade. Então, assim, é uma discussão de fato muito profunda, que ao mesmo passo que a sociedade quer assumir um lugar para a mulher de mãe, ela não dá condição nenhuma dessa maternidade, né, e a gente tem uma maternidade que foi por muito tempo olhada com um olhar romantizado, né, de mãe é amor, maternidade é lindo, e hora nenhuma se discutia a sobrecarga dessas mulheres, né, por esse papel social, histórico, patriarcal e racista, muitas das vezes, do lugar que essa mulher ocupa, então, a mulher negra, por exemplo, ela tem um olhar de cuidadora, ela cuida de todo mundo, né, se a gente pensar na pandemia, e aí a Fernanda tocou quanto ponto que era isso que eu queria falar, né, do lugar do abandono paterno, os homens não assumem a paternidade, mas essas mães, elas não deixam de ser mães, mas elas precisam trabalhar, e a gente viu na pandemia que a primeira mulher a morrer foi o quê? Uma empregada doméstica, uma mulher negra e mãe, então, assim, ela cuidava da família de outro, ela estava fora, às vezes, dias fora de casa, e quem cuidava da família dela? Né, ela tinha crianças, quem cuidava, como é que estavam aquelas crianças, tinham comido, estavam no ciclo de violência, né, faltar muita coisa, às vezes, né, acesso ao saneamento, água, enfim, uma série de coisas, mas, assim, como é que a gente encara esse olhar, porque, assim, não é um abandono materno, mas essa mulher, ela está ausente muito tempo, às vezes, ela chega do trabalho, está no plantão, chega à noite, e ela não vê o filho na escola, então, assim, esse filho vai sentir a ausência da mãe, que, por vezes, ela é sempre muito presente, mas ela está trabalhando a maior parte do dia. A gente percebe que são várias questões que estão exatamente interligadas, é, e, infelizmente, o Toda Mulher está chegando ao final, gostaria de agradecer mais uma vez a presença, a troca de informações de todas vocês, da Janaína, da Fernanda, da Mariane, e, para finalizar, o tempio está acabando, mas, se vocês pudessem terminar com uma frase, para quem está nos assistindo, sobre tudo aquilo que a gente conversou durante esses dois blocos, aqui no programa Toda Mulher. Fernanda, uma frase, porque o tempo já está acabando. Que missão? Reduzir tudo em uma frase, apenas. O problema é social. não é, não se vota. Janaína? É difícil, é difícil, eu diria que, eu diria que, deixaria mais uma, uma indicação, de que, precisamos olhar, para esse problema. Mariane? Precisamos. É, tem uma frase, né, que é um provérbio africano, que diz que é preciso uma aldeia inteira, para criar uma criança, e eu diria que é preciso uma aldeia inteira, sensível, para criar, umas crianças, sem racismo. Acho que a gente tem um desafio muito grande. E eu termino com a frase, que, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês, por todos esses esclarecimentos, por toda essa troca, que é necessário, é necessário a gente falar. eu sempre costumo dizer aqui no programa, que informação nunca é demais, troca nunca é demais. Então, toda mulher está sempre de portas abertas, e mais uma vez, eu gostaria de agradecer, a presença de vocês. Ficamos por aqui. Agradeço a você, que nos acompanhou até agora. Hoje, conversamos sobre a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que aponta que 90% das mulheres que se tornaram mães solo no Brasil nos últimos 10 anos são negras. Para rever o programa, baixe acessar o site alerte.rj.gov.br Deixe seu comentário, curta e compartilhe. Afinal, informação nunca é demais. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Poder mais ser o que quiser, Toda Mulher. Toda Mulher.